Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, senhor presidente, gostaria inicialmente de saudar a todos os professores e professoras do Estado do Maranhão, deputado Rafael Leitor, que com muita dignidade, esforço e dedicação levam à frente e dão esperança e futuro para as nossas crianças, como bem lembrado pelo deputado Marco Aurélio, que é da classe. Portanto, parabéns a todos e a todas, que Deus os abençoe imensamente. Mas quero vir a esta tribuna hoje, deputado Ricardo Rios, dizer da minha felicidade de ter uma proposta que foi aprovada por essa Casa, ainda no ano de 2011, através de uma emenda constitucional que criou o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, que durante quatro anos, deputado Cristóvão, essa Casa lutou para que esse fundo pudesse ser implementado. E hoje, o governador Flávio Dino irá dar posse aos conselheiros do Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Esse fundo que terá a arrecadação de 5% do ICMS da parcela incidente sobre cigarros e derivados de tabaco e 3% da parcela do ICMS incidente sobre bebidas alcoólicas. Ou seja, os dois grandes causadores dessa doença, do câncer, vão servir daqui para frente para ajudar no tratamento e dar esperança àqueles que lutam bravamente todo dia contra essa doença. Portanto, em primeiro lugar, fica aqui o nosso agradecimento ao governador Flávio Dino. Quando estive com ele reunido na primeira audiência após a sua eleição, o único tema que eu tratei com ele, deputado Fernando Furtado, foi a instalação do Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Em ato contínuo, o governador Flávio Dino determinou a nomeação dos conselheiros e é bom que se diga, deputado Cristóvão, que esse fundo não vai ser gerido só pelo poder público. Ele terá a participação da sociedade civil na destinação desses recursos. Por isso que fazem parte do Conselho representantes da Secretaria de Saúde, representantes da Secretaria de Planejamento, representantes do Conselho Regional de Medicina, representantes do Ministério Público, deputada Valéria Maceiro, e representantes da Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas no Combate ao Câncer. Portanto, ficam todos os deputados e deputadas convidados para o ato solene hoje, às 11 horas da manhã, no Palácio dos Leões, uma vez que essa é uma proposta oriunda dessa casa. É uma proposta de todos os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E tenho certeza que a presença de vocês representará muito neste ato. Deputada Valéria, que é uma incansável lutadora também no que diz respeito à luta e o combate ao câncer, principalmente na região Tocantina, assim como todos os deputados que aqui ajudaram. Seja para a inclusão da previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, seja para a inclusão do fundo na Lei de Orçamentária Anual, seja para a regulamentação do fundo através da lei complementar que foi aprovada por essa casa. E agora, com a nomeação e posse dos conselheiros, que é a etapa final, deputado Fernando Furtado, para que a gente possa ver os recursos desse fundo adquirindo equipamentos para o Hospital de Norabelo, equipamentos e custeio do Hospital Geral do Estado, que agora é o Hospital do Câncer, e mais do que isso, para que as ações de combate ao câncer sejam descentralizadas, deputada Valéria Macedo, e possam ser levadas para a região sul do Maranhão, para a região do sertão maranhense, para a região central do Maranhão, para a região da Baixada do Maranhão, para a região da BR, deputado Josimar de Maranhãozinho. E eu tenho certeza que esses conselheiros terão as bênçãos de Deus e a técnica, habilidade, mais do que isso, o coração aberto para saber destinar esses recursos àqueles que mais precisam na luta diária contra o câncer. Portanto, fica aqui o anúncio oficial da posse dos conselheiros do Fundo Estadual de Combate ao Câncer pelo governador Flávio Dino na manhã de hoje, que considera uma data histórica para todos aqueles que lutam contra o câncer. E mais do que isso, fica um convite a todos vocês, deputados e deputadas, que fizeram parte dessa luta para que possam presenciar esse ato solene hoje, às 11 horas, no Palácio dos Leões. Era o que tinha a relatar, Sr. Presidente.